A Herdade dos Salgados, no Conselho de Albufeira, no Algarve, acolheu no início do mês a 19ª Convenção Nacional da Remax Portugal. O evento, que durou três dias, envolveu 2.750 pessoas. Anualmente, a Rede de Mediação Imobiliária junta os seus agentes num momento de troca de experiências e de formação. Os objetivos da Convenção são, o primeiro, muita formação. Nós trazemos palestradores internacionais de vários países que nos ensinam como o mercado está a mudar, como temos que evoluir também a nossa forma de trabalhar e adaptar-nos às alterações do mercado. O segundo objetivo da Convenção é reconhecer, premiar aqueles que atingiram fantásticos resultados durante o ano 2018. O terceiro objetivo da Convenção é conhecermos, faz com que depois se partilhem muitos negócios. Somos todos empresários, cada gente é um entrepreneur, uma startup, e eles, portanto, precisam também deste apoio que nós damos aqui na Convenção. Ser empresário é duro, estar sozinho, e aqui se sentem apoiados. Nathan Dart veio dos Estados Unidos da América falar a este público da importância da motivação para fazer crescer os negócios e da relação que se deve ter com os clientes, já que no fim do dia é o que faz a diferença. Can a real estate agent do to generate more customers or more business? They have to educate the consumer. In our marketplace, consumers have everything at their will. They can go online, there's portals in the marketplace, they can give them a ton of information to the point where it's empowered consumers to think that they know more than we do as real estate agents. But the reality is, our responsibility as real estate agents is to provide value. Where we provide value is educating the consumer to what it is they think they know but they don't know. And if we can't do that, we are not valuable in this marketplace today. And how they work on their business is finding that emotional driver. With an emotional driver, whether they be motivated by pain or by pleasure, we'll get them to put things into motion. If you don't have a emotional trigger, if it's not motivated by pain or by pleasure, I'm afraid it'll never be started. And if it's never started, it will always just be a wish and a dream rather than a standard to be met. Em 2018, a Remax realizou 62 mil transações e ultrapassou os 4 mil milhões de euros em casas vendidas. Números potenciados por um mercado que em 2019 caminha para a estabilização, com os portugueses a comprarem mais nesta rede do que os estrangeiros.